O time do Grêmio tentou a arrancada pela esquerda com o Douglas Costa, o São Paulo recupera e pela primeira vez trabalha no Olímpico. Sob as vaias do torcedor tricolor do Sul. São dois, como se sabe, dois tricolores em campo. Aí o lançamento do Jean. Vai chegar primeiro, tranquilo, o Hever, para trabalhar com o Lúcio. Esse é o Adilson. Passou mal a bola, antecipação boa do Jean. Tocou no Washington, chega o Hernanes. E sai o primeiro chute a gol de Hernanes com o pé esquerdo com 36 segundos. Erro na saída de bola do Adilson. A primeira chance do São Paulo. Passa o Diego, Souza preferiu o passe para o Max Lopes, protegeu, bateu para o gol. Ela vai à esquerda do Rogério com perigo. O jogador do São Paulo chegou a reclamar de uma falta. Um empurrão. Max Lopes com as duas mãos. Max Lopes empurrou o Miranda. Boa, a bola do Jean para o Hernanes. Faz o cruzamento, chegou o Marouca na entrada da área. Não conseguiu afastar o Checo, o Hernanes recuperou, bateu para o gol. E passa com perigo por cima do travessão do goleiro Vitor. Foi na bola o Vitor, olha que belo o corte. Essa jogada do Hernanes é muito boa, né? Como ele bate com os dois pés, os zagueiros. Douglas Costa joga a bola dentro da área, subiu e tocou de cabeça. Para o gol! Para o gol! Rafael Marques do Grêmio! O time das bolas aéreas, o time dos muitos gols, das muitas finalizações de cabeça. Com firma fama! Bola do Douglas subiu, Rafael tocou para o fundo do gol! Rafael Marques, camisa número 3. Ele faz o quarto gol dele no campeonato aos 24 minutos. Na frente o Grêmio no Olímpico. Vem partindo o Arouca. O lançamento do André, chega no Hernanes, mata no peito, gira e encara a marcação. Do Lúcio, passou a bola pelo Diego, bateu para o gol do Dagoberto! Gol! Dagoberto do São Paulo! Ela dominada pelo Dagoberto, no chute desvia do Rafael Marques. O Rafael Marques, que fez o gol da equipe do Grêmio. O Rafael Marques fez um gol contra, domingo, contra o Santo André. Impressionante, na cabeçada que ele estava sozinho. Não leva sorte nesse lance. Dagoberto bate! Ela desvia no zagueiro e vai para o fundo do gol! Dagoberto, camisa 25. Que o alcançou dentro da área e aí, ó, com o pé esquerdo. Agora ele trabalha até um... Não dá para dizer que ele passou a bola para o Dagoberto. Ele cruzou para a área, né? Aí dá uma vacilada ali o... O Diego, vacilada, não alcançou a bola, na verdade. E o desvio do Rafael é pura falta de sorte. Lá também trabalhou no Bordeaux e no Monaco. Boa bola do Marouca para o Washington. Vai bater de primeira? É o que ele faz. O estilo do centroavante Washington. Primeiro houve um erro aqui no meio do Souza. Outros centroavantes poderiam tentar dar um corte ali no adversário. O Washington é um finalizador, aliás, um bom finalizador. E o Hernandes bateu para a defesa do Vitor. Caiu e espalmou. Goleiro convocado para a seleção brasileira, o Vitor. Tem boa chance de ir para a Copa. Foi buscar. Mas até o começo da rodada era o saldo de gols que estava definido. Agora o Grêmio chega com perigo com o Douglas Costa. Botou na frente! Rogério tem trabalho agora no jogo. De novo fora da área o Maxi, sempre marcado pelo remato Silva. Faz a mesma jogada, só que agora consegue progredir. Vai bater para o gol, o Rogério pega! Veio o Kent em dois lances. Olha o que o Grêmio já provoca na torcida. Em dois lances já faz o pessoal levantar, cantar. Dá uma agitada no jogo. Sempre achei, Kleber, que quem faz a torcida levantar ou sentar é o time dentro de campo. Acho que o time que faz. Também, não? Olha aí o time do São Paulo chegando com o Borges. Tentou limpar, trouxe para o pé direito o Vitor! Olha o Borges aí entrando e já fazendo uma jogada perigosa para o time do São Paulo com quase 21 do segundo tempo. Belo lança. Olha, fica o Douglas Costa sozinho. E a cobrança vem para ele. Rogério! Rogério pega os jogadores do Grêmio, olha para o Eric Bandeira querendo o gol. O ângulo que esclarece se a bola entrou ou não é esse. Não, não entrou. Rogério está dentro do gol. A bola não. É, é um lance. O jogador pode estar ele inteirinho dentro do gol. Se ele botar a mão assim e a bola não entrar, é a bola que vale. Exatamente. Que é também... Falta dura e vai tomar cartão amarelo o Borges. O time do Grêmio chega pelo lado direito com o Túlio. Faz o cruzamento para a área. O Souza buzinou no ouvido dele, tomou o cartão amarelo. Isso é pênalti ou segue o jogo? Não. Foi pênalti. A bola para ir a passar lá em cima, ninguém ia alcançar na bola, mas o jogador foi empurrado. E na última rodada vai ao Rio jogar com o Flamengo. O juiz está pegando falta. Vai ser expulso o Borges. Essa falta... Ah, embaixo no Túlio, né, Marcinho? Não fez uma falta. Ele agrediu o jogador. O Renato viu um soco por cima. Eu vi um pontapé por baixo. E teve... É, mas depois a gente vê de novo a expulsão do Borges. Vai para a rua. Vai outro para a rua. Outro para a rua. Agora é o Dagoberto. Rapaz, desandou o São Paulo. Exagerou o Jailson. Quem está errado aí, Marcílio? Não, acertou o Jailson de novo. Olha o que o Dagoberto fez. Também é inadmissível. Olha ali. O Dagoberto de vez em quando faz umas jogadas assim, né? Contra o Náutico, dois a menos. Um gol salvador do Hugo no final do jogo. Olha o Pereira. É difícil, porque o torcedor do Hugo foi contra o Grêmio. Foi o Grêmio aqui que contra o Cruzeiro. Estava um jogo duro. O Cruzeiro teve dois expulsos. O Grêmio goleou. Fez quatro. É difícil toda a vida, né, Falcão? E tinha mais tempo naquele jogo. Sim, sim. Fábio Santos domina. Vai para a esquerda. Olha a pressão do Grêmio. Desviou o Max Lopes. Tirou a Arouca. Pega o rebote de Souza. Para fora. O melhor ataque contra a melhor defesa agora. De verdade. Ataque contra a defesa. Essa o Souza mandou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. O São Paulo com dois a menos. Todo encolhido tenta se defender. Douglas Costa faz a jogada. Bateu. E ela passa na boca do gol. Na cara do Rogério. Tentou e não alcançou o Pereira. Quatro minutos. Já vai fazer agora. Vantagem de dois para se classificar. Ih, olha a bobeira da saga do Grêmio. Quase entrega ali o Hever. Foi para a tentativa do drible. Em cima dele o Jean faz a falta. Dá um carrinho. Vai ser expulso. Vai ser cartão amarelo. Vai ser expulso. E também não tem o que reclamar. E ele não reclama. Ele sentiu que fez. Que errou. Que ia levar o cartão amarelo. E que o vermelho era a consequência. Olha. Um jogo de três expulsões. Da mesma equipe. Olha a sua falta. Não há o que dizer. Eu tinha sinalizado um. Acrescentou mais um. É desespero do banco do São Paulo. Aumenta o drama. Vai para a cobrança de falta. O time do Grêmio. Palma, Rogério. Ela foi direto no chute do Douglas. E o São Paulo vai respirar um pouco. Porque a posse de bola é para o São Paulo. Quase 50 minutos. Com tons. Com requintes de crueldade para os dois torcedores. Klebson empate. O São Paulo aqui com nove era excelente. Agora com o oito. E ao 50 ele apita. Fim de jogo no Olímpico. Termina o jogo no Estádio Olímpico. Um para o Grêmio. Um para o São Paulo. Um para o Grêmio.